E as apresentações que seguiram, mostrando o trabalho desenvolvido no conservatório durante o ano, tiveram aprovação do público. A Tumbiara também pode ter essa oportunidade de levar uma criança, uma pessoa, um adulto ao pódio lá em cima. São de palcos pequenos, são de grandes artistas. No terceiro ano de edição, a proposta dos organizadores do evento foi fazer uma viagem pela história musical do país. No repertório, músicas que fizeram época desde os anos 50 até a década de 90. Trabalhamos realmente todo esse resgate cultural, musical, com a intenção de envolver as pessoas, fazendo com que elas recordassem todo esse manancial musical que fez parte e faz parte de sua vida. A CIDADE NO BRASIL